Estou desafinando, mas assim mesmo eu vou cantando pra você, do ser que ser. Pois é, companheiros, o Auditório Ibirapuera aqui em São Paulo agora está vazio, como você viu. Mas em breve muitos amigos estarão aqui, muita gente famosa. Estará todo mundo para homenagear João Donato, um dos ícones do MPB. Um dos caras mais importantes da Bossa Nova, esse movimento que revolucionou o Rio e o Brasil e que completa 50 anos, este ano, 2008. Sim, é o cara mais carequinha, mais gordinho, mais simpático e não é você, Marcelo Tassi, é o João Donato. O Cazuza, o homem de melo, é você, não é você? Senhor, perdão, vamos ter, vamos... Para ver se sou ou não. O senhor é da fã do Cazuza? O Cazuza teve algumas letras razoavelmente superiores àquelas que a média de sua geração considerou possíveis de serem executadas. Agora, continuando, eu não posso perder esse daqui. O senhor sabe qual é o nome do único cantor que trabalha com radiografias no Brasil hoje? Estou para saber agora. Caetano Vê o Osso. Eu falei que um dia essa piada que eu fiz na mesa de bar funcionaria com os os homens de melo, consegui me consagrar. Sim, fim do show do João Donato aqui em São Paulo, você tem a Adriana Calcanhoto, Bebel Gilberto, Roberta Sá, Marcelo D2, Marcelo Camelo. Vamos lá falar com eles agora. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Sovina. Cinco centavos? Nossa, valeu, amigão. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Viva! Obrigado. Olha que co... Deixa eu cantar No meu corpo Ficar o dará Só foi pra você que ele fez, né? Perazinho, irmão. Deixa eu dançar Tem pro mundo Ficar o dará Ficar o dará Minha cara Minha boca Ficar o dará Ficar o dará Saldo final, galera Cinco centavos Eu pensei que ia ganhar dinheiro, deixaram cinco centavos no meu chapéuzinho Pega o canto mais uma pro senhor? Não, agora eu tenho que sair Melhor assim, né? Marcelo Camelo Encontro de dois gigantes da MPB Você e eu Não você e ele Para um pouquinho Com a minha ex-namorada Lia Patrícia Que está assistindo agora Te ama Valeu O que que dá mais prazer É tocar com o João Donato Ou nunca mais ter que cantar a Ana Júlia? Tocar com o João Donato A Ana Júlia nem um trechinho Não fica bravo Eu sei que você não gosta Que a gente lembre isso Mas aconteceu, né? Tchau, Marcelo Camelo Um abraço pra você D2 Você entrou no CQC ontem e nem ficou sabendo Não É essa Ei, Wilson, hein? Vou começar de novo Vai começar de novo D2 Você entrou no CQC da banda de ontem e nem ficou sabendo É do Marcelo Taz, né? Agora a Ana Fala do programa inteiro Ai, puta que barulho Não, não Seria PQP Só sacanagem Eu conheço o programa Adoro, adoro É, mas o João Donato é demais, né? Demais, cara Foi legal que você cantou uma música dele Não, mas... É, a gente fez essa música um tempo já É... Você cantou uma música dele Não, mas... A música é minha e dele, na real Você não entendeu na hora, né? Agora que cai fechado Ah... Você queimou muitos neurônios já D2 Para com isso, cara É você que é repórter de um programa? Tá maluco? Ai, ai, ai D2 Mantenha o respeito É lindo Gosta mais do Taz ou dos repórteres? Eu gosto mais do Taz, cara Tudo bem com você? Ótimo Queria mandar um grande beijo pro Marcelo Que eu sei que ele falou super bem no meu disco Ele não assistiu ao show Mas ele gostou do disco Que já é muito bom Joyce, se você é bobo, ter espectador Não sabe É uma das maiores cantoras do Brasil E tem uma carreira muito sólida Mas você tá fazendo sucesso no Japão, não é verdade? É verdade Como é que é? O japonês, ele entende alguma coisa? Ou ele fica só fazendo banzai? Gritando? Não, não, não Ele fala Mais um, mais um, mais um Mais um Eles decoram isso, né? E você decora arigato, arigato E assim vai uma conversa de músicos Sim O que te deixa mais nervoso? O show Dar entrevista pro CQC Ou levar uma bronca da Constança Pro chegar atrasado em casa? Não, a Constança nunca ousou Me dar bronca nenhuma O seu casamento mais duradouro Ainda é com a música popular brasileira Foi muito bonito isso Foi lindo Isso eu gostei mesmo Meu casamento mais bem sucedido E o que te faz mais feliz, né? Porque permite uma poligamia geral, né? Com toda a música brasileira Já pegou alguma dessas cantoras da MPB? Nada? Alguma coisa com a Nara Leão? Não, eu tô aposentado Beijo João Donato Ah, e eu tô louco pra tocar pra você uma coisa Dá licença O senhor pode segurar meu microfone Que eu tenho uma homenagem Pro senhor De joelhos Eu tô nervoso, peraí De novo Eu errei toda a harmonia O senhor já percebeu, né? Você falou assim Esse menino estudou música no passado E não lembra mais nada Eu adorei ouvir essa homenagem O senhor analista tá crescendo nessa hora Na tela Porque é óbvio que o senhor não gostou Da versão de Amazonas Pinóquio Já aconteceu com o senhor assim? O senhor ia tocar pra alguém assim Uma platela lotada card hall E você esqueceu a letra de apaz Apaz Invadiu o meu colchão Não, nunca Isso nunca me aconteceu Mas ainda há de acontecer Mas o senhor quer esquecer suas letras? Elas são tão boas Se você fosse o Crel, por exemplo Seria um favor você esquecer toda aquela harmonia Do Crel, 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 Crel O senhor já viu uma versão de Crel Da Mulher Melancia no piano? Já tocou uma coisa assim? Tipo, quer ver? Sei lá Crel, 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 Crel Nunca ouvi isso Nem quero Não, ainda bem, viu? Eu quero morrer antes Ah, o que é isso? Seu último pedido antes de morrer Eu quero morrer antes de ouvir A gravação Do Crel Crel É uma história que ninguém entendeu Mas já valeu pelo João Donato Ter falado com CQC Eu infelizmente Era assim O senhor tem direito Do seu último pedido Qual será seu pedido? Eu quero morrer antes de ouvir A gravação do Crel Muito bem Ai, ai, ai Sensacional João Donato Sensacional Um músico de altíssimo nível João Donato Conversando De altíssimo nível Etílico também O que me chamou A atenção na matéria Foi o depoimento do Rafael Cortes Para o João Donato Foi de uma poesia Que eu faço questão De declamar novamente Você anotou a poesia? Anotei Tá aqui, ó João Donato Eu tô louco pra tocar Para você Segura o meu microfone Que eu vou fazer Essa homenagem De joelhos E assim Sensacional Esse é o humor inteligente E sagaz Não sei o que é isso E o programa continua sexy Pra caramba Vejam vocês Tchau